E algumas rodovias de Minas Gerais ficaram interditadas no fim de semana e permanecem até o presente momento devido às enchentes e outros transtornos causados pelas chuvas nos últimos dias. Em contato com a Polícia Rodoviária Federal, informaram que os principais pontos críticos em nossa região estão próximos a Patos de Minas. Na MG354, na altura do quilômetro 152, a pista está com rachaduras entre Presidente Olegário e Patos de Minas. A BR365 está interditada em dois pontos, nos quilômetros 369 e 357, próximo à Varjão de Minas. No Google Maps é possível ver todos os pontos de interdição em tempo real, separadas em interdição parcial e total. Clicando em alguns pontos do mapa, é possível visualizar o local, latitude, longitude e o motivo da interdição. Na BR050, por exemplo, no quilômetro 24, é possível ver que a rodovia está totalmente interditada por motivo de queda de barreira. O mapa pode ser acessado apenas digitando no Google Mapa Interdições de Rodovias em Minas Gerais.